E aí galerinha, esse aqui é o Pyro Magazine, um vídeo da mais um vídeo galera, hoje estamos com a volta do Pyro Extremo Hardcore Isso garoto, Pyro ao extremo Hashtag 2 Beleza galera, bom vamos colocar uma seed bem criativa aqui Vamos sobreviver até o infinito, infinito, aí sim leque Ficou massa esse seed, tá, quem quiser anota aí, beleza Vamos lá, Pyro Magazine Vamos gerar o nosso mundo aqui, e como já falei, estamos fazendo um plágio aí da Nakura, voltando com a nossa série né Enquanto vai carregando aí, eu vou dando uma olhada aqui Hum, tá, vou esperar carregar e eu volto quando carregar galera Ah, carregou, bom Ah, beleza Deixa eu ver onde que a gente tá mais ou menos, já vou matar as ovelhas pra não ter problema com cama, beleza Ah, carregou Ah, carregou, aí moleque Deixa eu ver se o volume tá muito alto Ahn, vou diminuir um pouquinho Beleza Ahn, bom galera Essa série, vocês já sabem como é que ela funciona, Hardcore Então é modo de sobrevivência ao extremo mesmo E uma coisa que eu sofri um pouco na série passada foi pegar, conseguir cama cara Então era muito ruim, ficava sem dormir Então eu já tô querendo fazer isso por agora pra não ter problema Galera, vocês sabem que começo de série no Minecraft é uma coisa meio que inevitável É meio que chato, sabe Então, cara, é... Eu vou dar uma acelerada aqui e vou colocar aquela música que eu coloquei no último vídeo Da casa Que eu curti muito aquela música E eu vou colocá-la aqui de novo, beleza Vou dar uma acelerada então galera Até agorinha Tchau 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 Bom galera, é... vocês viram aí cara Eu andei o mundo inteiro aqui pra eu conseguir achar um porco Cara, eu só achei aqui agora E eu vou fazer uma Crafting table Deixa eu botar ela aqui E eu vou fazer uma espada Pra eu matar esses porcos Porque eu tô sem comida, cara Eu quase morri no primeiro episódio da série Que eu não posso morrer Só tem ovelha Só tem ovelha, galera A gente andou muito e só tinha ovelha Eu vou ter que matar esses porcos aqui Acho que esses cinco já tá bom Mas dá pra eu aguentar Agora vamos fazer uma Picareta Nossa, meu mouse tá meio zoadinho Não tô conseguindo Mexer nele direito Eu vou pegar o tanto certo pra eu fazer uma fornalha aqui E vou achar um lugar melhor pra eu ficar Porque aqui foi só porque Eu vim atrás dos porcos mesmo Vou pegar um tanto de pedra O suficiente aqui pra gente conseguir fazer uma fornalha E Já fazer as As materiais de pedra, né Então vamos lá Galera, eu espero Arrumar um microfone novo Mês que vem Um amigo meu tá indo pros Estados Unidos Eu vou pedir pra ele trazer pra mim E... Opa, carvão Então Eu espero que melhore Porque esse microfone Ele era melhor Até Ele quebrar uma parte dele E as vezes eu tenho que Usar ele de um jeito Meio Oportunos Tipo Na camisa Assim Aí Acaba abafando um pouco do áudio Por isso que Meu áudio é um pouco diferente Ah Mas Eu Espero No mês que vem Já consegui Um microfone novo, beleza E Pra melhorar Aí o áudio pra vocês, galera Então vamos lá Eu vou só pegar Mais esse aqui de carvão E Pegar essas pedras Ainda bem que eu consegui achar esses porcos Cara, o que não falta é ovelha Nesse seed Então vou pegar esse aqui E a pedra Cara, picada de madeira É a pior coisa que tem Um na mão mesmo E Beleza Vamos sair daqui Matar mais uns porquinhos Que tem aqui Tem aquele ali E eu quero achar um lugar melhor Pra eu Fazer minha casa Valeu Ó, tem mais aqui Ó ali Tem mais também Tem que tomar cuidado pra não matar Toda a população de porcos Da região Aqui eu acho que isso já tá bom De carne Agora vamos Dar uma Vasculhada aqui Em algum lugar que a gente possa ficar Ó, aqui tem uma floresta Eu acho que Eu vou pra lá da floresta Deve ter mais coisa Vamos comer uma coisa aqui Pelo menos a gente achou esse porco Esses porcos Tá com bug de X-ray aqui Tem uma vaca ali Eu vou pegar a carne de vaca Pra dar uma diferenciada Porque Cê sabe né Tem que ostentar as carnes Tem que Comer vários tipos de carne Nas ostentação Isso, moer Nós tá dando uns lagzinhos Bem de leve Pega essas tontas que já estão aqui mesmo E vamos passar pro outro lado O mais rápido possível Vamos lá Pra gente procurar um lugar Pra Morar né Bom Eu acho que aqui é neve Suspeito Cara Vixe Bom galera Eu vou dar uma arrumada nesse lag Eu não tô entendendo o que tá acontecendo E eu já volto com vocês Bom galera Eu dei uma arrumada aqui E eu tô vendo que tá anoitecendo Então eu vou abrir um buraco aqui mesmo E vou botar minha cama e vou dormir Beleza Então vamos lá Abrir esse buraco aqui Vamos abrir aqui pra dentro mesmo Pra gente já Ficar tranquilo Em questão A dormir Esse tipo de coisa Aí eu vou colocar isso aqui como minha base Temporária Só pra Casos de Acontecer alguma coisa e tal Então Primeira coisa Vamos fazer algumas tochas Pra dar uma iluminada aqui fora E não Tem nenhum problema Beleza Beleza E agora eu vou Fechar isso assim Colocar a crafting table Aqui Beleza Tranquilo Vamos colocar a nossa cama Vamos colocar a nossa cama Dormir E amanhã a gente Faz o que a gente precisa de fazer Beleza Então beleza Acordamos aqui Bom dia pra todo mundo Fazer nossos sticks E vou fazer algumas ferramentas E eu dou uma ampliada A gente faz uma coisa Meio subterrânea Igual a gente fez na Série passada Na Season passada Beleza Então eu vou dar uma Ampliada aqui E eu volto com vocês Quando eu tiver pronto Beleza galera Então até agorinha Galera Descobri que Aqui não é um lugar muito bom Pra gente ficar Porque A gente tá rodeado por água E tal Eu não gosto de Dar um trabalho gigante Tem que fazer Uma drenagem Do local Mas foi bom que eu peguei Consegui pegar ferro E Carvão E muitas pedras E vamos Agora Na missão Em busca de achar Um lugar pra gente Ficar Mas ficar mesmo Então Eu cozinho Algumas carnes de porco Carne de porco aqui E Vamos lá Eu acho que aqui pra frente Pode ter alguma coisa Então Eu tô bem confiante Aqui Vamos matar essa galinha aqui Antes Pra gente pegar a carne Mata aquela ali Também Ó Aqui tem muita galinha E essa minha espada De madeira Que tá super OP Matando galinha Com um hit Então Vamos lá Se eu caísse ali Eu morria Cara Eu tenho que achar Esse lugar logo Que eu tô com medo De ficar Opa Opa Que loucura Que loucura Cara Olha isso Mano É Já achei o lugar galera Não tem nem discussão É porque eu vou ficar mesmo Muito louco isso aqui Eu adoro Colina de gelo Sempre gostei Cara Essas portas Não sobrevivi Nenhum instante Ali tem lava Coisa mais Mind blowing Lava no gelo Ai meu Deus Muito louco Aqui no meio Vamos procurando Onde que a gente pode Construir Nessa casa Ali é uma opção Aqui é outra Muitas vacas Aqui né Vamos ver ali do outro lado Se a gente tem O que a gente tem Do outro lado da montanha Temos algumas montanhas De Cara Olha que louco Mano É Aqui que eu vou ficar mesmo Galera Eu acho que eu vou fazer ali Aqui Beleza Então É aqui mesmo Vamos Adentrar Aqui Vamos penetrar Essa rocha Introduzir Alguns Conteúdos Nessa rocha Nessa montanha Então Vamos indo aqui E acabou A minha picareta Que lindo Eu vou Fazer aqui Algumas coisas E eu já volto Galera Até agora Galera Eu peguei uma picareta Aqui de ferro Pelo menos alguma coisa Decente na minha mão Agora Eu decidi que A gente vai fazer uma coisa Mais pra baixo Dessa vez E já Abrir aqui um pouco E vamos dormir aqui Eu não mostrei Pra vocês ainda Mas Olha aqui Essa visão Muito louca Muito louca E Eu quero colher um pouco De madeira ali Que eu tô precisando Aqui também tem bem mais coisa Tem Dois tipos de madeira aqui Mas eu quero pegar Aqui Vamos pegar um pouco Pra A gente Andar mais rápido Vou pegar aqui Com o machado Vamos lá Galera Eu não preciso Fazer nada De headstone Aqui nessa série Não sei se vocês Não entendem LOL Droppou Ah Foi carne mesmo Pensei que eu adoro Pra dar uma maçã Da Da vaca Não sei se vocês Me entendem Mas eu não vou fazer nada Não pretendo fazer nada De headstone Nessa série Por eu estar Concentrado mais Na sobrevivência E Também por Sei lá É Não é uma coisa Assim que É meio que obrigatória Nessa série Então Eu não vou focar A headstone Porque eu tô querendo dizer Que eu não vou focar Na headstone Aqui nessa série Entendeu Vou focar mais na minha sobrevivência Claro que eu vou fazer algumas coisas Com portas automáticas Talvez eu faça algumas fazendas Entre outros Entre outros Não tô garantindo não Então Eu espero que vocês entendam Mas É uma coisa da minha série Então Beleza É Bom galera Eu não tenho nem noção De quanto tá ficando O tempo do vídeo Assim mais ou menos Mas eu vou começar A descer aqui já Eu vou descer Assim de 3 em 3 Pra fazer Meio que um Raul Assim Tipo Vai ser uma escada Que vai Realmente Descer pra nossa casa Entendeu Então Vamos começar A descer aqui Colocar uma taxa Ali em cima E minha picareza de ferro Já tá acabando Cara Impressionante Eu não unei quase nada E ela já tá no fim Vou fazer mais esse nível aqui E ela vai ficando Massa Dessa escada Ela vai ficando cada vez maior Aí Aqui Tá Já tá Ficando bem legal Então Eu vou Abrir aqui um pouco E eu volto Quando tiver um pouco aberto Aqui Beleza Até agorinha Bom galera Eu abri aqui um pouco Isso aqui vai Abrir Vai ficar grande Eu espero Aí daqui Vai abrir uma sala Vão ser 3 2 ou 3 corredores Depende do que eu fizer aqui Talvez um vá assim Outro assim Outro assim Dando É só de baús Mineração E mais alguma coisa Que eu queira Beleza Vamos fazer uma porta Aqui né Que eu não fiz até agora E botar a nossa fornalha Que eu também não coloquei Até agora Porta a porta Porta Agora você faz uma Vem duas Se eu não me engano Três Três portas Que loucura Vamos fechar aqui E aqui a gente bota uma Cabo Ahm Botar uma tocha Aqui Mesmo E Ahm Beleza Bom galera Eu acho que É isso Para o primeiro episódio Eu espero que vocês tenham gostado Deixe seu joinha E seu favorito Para dar aquela ajuda Na divulgação do vídeo E passar na central quiz Para dar uma olhada Nas 15 dos jogos Que a gente tem lá E também Eu peço que Se você Não é inscrito No canal E está querendo acompanhar Nossos vídeos Se inscreve aí Para você receber Muitos vídeos Como esse aqui A nossa série Continua Tá galera Não para E eu acho que o vídeo Não ficou muito grande Eu não estou cronometrando Mas Se não tiver ficado muito grande Vocês me desculpem Que eu estou correndo aqui Porque eu preciso De dar uma Estudada E eu preciso De sair daqui a pouco E Mas Nessa semana Eu coloco Pelo menos Dois vídeos Eu não prometo Menos que isso Mas eu também Não prometo mais Então Eu espero que vocês entendam Então é isso Galera Valeu Falou E até a próxima Fui E aí E aí